Olá touro, espero que esteja tudo bem contigo. Hoje estou aqui para fazer a verificação em relação à influência do eclipse solar parcial que vai acontecer agora no céu no próximo dia 11 de agosto. E eu quero-te lembrar que este eclipse vai calhar na área que tem a ver para ti com a família e as emoções. E quero-te lembrar de uma coisa interessante, que é assim, quando tu eras mais pequeno, de certeza que tu deves ter vivido algum género de infância em que havia alguém que era mais importante do que tu. Então repara, aquela coisa do, não eras chamado pelo teu nome, mas eras chamado como o filho de não sei quem ou o neto de não sei o quem e há sempre aqui uma certa diminuição da tua personalidade em relação ao resto da tua família, ok? Ou pelo menos a alguma pessoa específica da tua família. E isto foi uma coisa com que tu cresceste e com que tu achaste que tinhas que ultrapassar, ok? Tipo, eu sou mais válido do que aquilo que eles imaginam, ok? Então as tuas atitudes agora, quando já és grande, podem ser umas atitudes um bocadinho às vezes exageradas, na maneira como tu demonstras as tuas emoções, às vezes até um pouco dramáticas, ok? Mesmo sem tu te estás a perceber disto, porque a maior parte das vezes uma coisa que se chama ego nós não conseguimos ver, ok? E isto é o teu ego a sair cá para fora. Mas tu começas-te a queixar das situações, a queixar da família, a queixar das atitudes das pessoas e tal. E quando na realidade aquilo que tu estás a fazer é exagerar um bocado na maneira como estás a lidar com estas questões emocionais, ok? Então era importante tu perceberes isto, que é, tu não estás à sombra de ninguém, tu tens a tua própria personalidade. Tu és uma pessoa que tens uma capacidade extraordinária de brilhar, de ser criativo, ser alguém mesmo até fora de série, ok? Mas tu precisas da estabilidade emocional para que isso aconteça. E se tu dás demasiada importância às situações emocionais que os outros causam na tua vida, nomeadamente a tua família, então tu vais estar sempre à mercê destas emoções e não vais conseguir brilhar, não vais conseguir pôr o teu brilho cá para fora, a tua criatividade, ok? Por isso, este eclipse, aquilo que ele pode fazer é causar algum género de situação ligado com as tuas emoções e as pessoas que mexem com as tuas emoções, nomeadamente a tua família, exatamente para tu teres que avaliar esta tua atitude perante eles. Será que é assim tão importante aquilo que eles dizem? Será que é assim tão importante aquilo que eles fazem? Ou não fazem, ok? Ou não dizem? Será que é assim tão importante? Será que tu deverás dar assim tanta importância à situação? Ou deverás fazer tanto drama em relação à situação? Ou não podes olhar simplesmente com serenidade e calma e observar se realmente aquilo é assim tão afetado, vai afetar assim tanto como tu estarias a imaginar? E no fundo, no fundo, se tu realmente te valorizares, se tu perceberes que és uma pessoa extraordinária e que não precisas dos comentários nem das atitudes de ninguém para nada, tu consegues deixar sair cá para fora esta tua maravilhosa personalidade, maravilhosa criatividade e vais te sentir muito mais seguro, muito mais equilibrado emocionalmente, o que te vai permitir depois crescer em todos os campos da tua vida, seja profissional, seja pessoal, seja como for, este é aquele eclipse que te vai fazer trabalhar esta tua segurança interior, ok? Esta tua valorização pessoal. E quanto mais tu te valorizares, quanto menos tu criticares, quanto mais tu entenderes que se calhar precisavas mesmo passar para aquelas situações, se calhar as pessoas precisavam mesmo ser aquilo que elas foram ou que elas são agora na tua vida, mas é apenas uma fase de crescimento para ti. Porque no fundo, tu és autossuficiente, tu és fantástico, tu tens uma criatividade extraordinária, tens um brilho, tens uma energia maravilhosa, mas precisas apenas acreditar nessa energia. E este eclipse pode-te dar exatamente isto, algum género de situação, às vezes até porque Mercúrio está atrola aqui nesta área também, pode ser algum género de comunicação que não ficou assim muito bem esclarecido, algo que tu não compreendeste bem ou que tu compreendeste de uma forma errada, ou que os outros não compreenderam bem ou compreenderam de uma forma errada, mas algo que vai-te movimentar de forma a que tu entenderes que tens que acreditar mais em ti, valorizar-te mais, ok? Então, se tu passares este eclipse e entenderes que, e atenção que os eclipses são bastante grandes e duram pelo menos uns 6 meses, ok? Portanto, há aqui uma energia muito forte a influenciar-te, mas se tu passares este eclipse e entenderes que tu és extraordinário, que tu tens um potencial maravilhoso, vai ser muito mais fácil para te lidar com todas as situações que te possam acontecer e que estão apenas a desafiar-te, ok? Apenas a mostrar-te que tu, ok, tens emoções, mas que essas emoções te estão a fazer crescer e que estão lá para te mostrar que realmente o teu potencial existe e que ele tem que ficar para fora e que com ele, assim a sair cá para fora, tu vais ser muito mais feliz, ok? Espero então que tenhas gostado desta minha interpretação. Não te esqueças, subscreve o canal, coloca like no vídeo, partilha com os teus amigos, ajuda-me a fazer este canal crescer. Se de alguma forma quiseres fazer uma consulta comigo ou quiseres fazer um curso comigo ou quiseres comprar o meu manual de astro-cartuância que vai sair em setembro, podes servir ao meu site www.anamacieira.com e estarei lá à tua espera. Beijinhos e abraços então, até um próximo vídeo.